Evangelho de Lucas capítulo 5 versículo 17 Evangelho de Lucas capítulo 5 verso de número 17 a seguir Vamos ler o texto Cura de um paralítico E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando E estavam ali assentados fariseus e doutores da lei Que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém E a virtude do Senhor estava com ele para curar E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico E procuravam fazer o encarque bolo diante dele E não achando por onde o pudesse levar por causa da multidão Subiram ao telhado E por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus E vendo ele a fé deles Disse-lhe Homem, os teus pecados te são perdoados E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar Dizendo Quem é este que diz Brasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não só Deus? Jesus porém conhecendo os seus pensamentos Respondeu e disse-lhes Que arrazoais em vossos corações Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados Ou dizer levanta-te anda Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados Disse o paralítico A ti te digo Levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa E levantando-se logo diante deles Tomando a cama em que estava deitado Foi para a sua casa Glorificando a Deus E todos ficaram maravilhados E glorificavam a Deus Ficaram cheios de temor Dizendo Hoje Vimos Prodígios Amém Pouco do Senhor Paz e Pai Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Seja o nome do Senhor Esse texto é um texto muito conhecido da igreja Eu creio que Através deste texto Deus irá falar Aos nossos corações A palavra de Deus diz que Jesus estava na cidade de Cafarnaum E ali estava pregando o Evangelho A Bíblia diz que a virtude de Deus estava com Jesus e Ele curava os enfermos Expulsava os demônios E a Bíblia diz que os fariseus e doutores da lei vieram de todas as aldeias da Galileia, da Judéia Para lhe observar Jesus Ou Melhor dizendo Para tentar achar falta em Jesus É verdade Porque Eles Perseguiram Jesus durante o ministério Interno de Jesus Tentando Achar falhas, contradições Erros Em Jesus Então Aquela casa Diz a Bíblia Estava Cheia Tinha uma grande multidão Tanto de curiosos Aleluia De sedentos pela palavra de Deus E eu gostaria de perguntar Para você que está aqui nessa noite Quando a Jesus você está curioso Ou você está sedentos de Jesus Aleluia Você o deseja Aleluia Ou você está aqui para estudar Jesus Como os fariseus Aleluia Ele está ali para estudar Somente Jesus Para tentar achar falhas Em Jesus Irmãos A Bíblia diz Quando nossos olhos são bons Todo nosso corpo tem luz É verdade Mas quando nossos olhos são maus Todo nosso corpo está internos Então se os teus olhos forem bons hoje Você verá a luz de Deus Neste lugar Agora se eles forem maus É necessário o Senhor Curar e abrir os seus olhos Nesta noite Aleluia Os olhos dos fariseus Os doutores da lei Não eram bons Eram maus Porque Eles tentavam De todas as formas Brecar Barrar Envergonhar Jesus Certa feita Eles disseram que Jesus Expulsava demônios Por Beuzebú Príncipe dos demônios Eles então chamaram Jesus De endemoniado Você acredita nisso? É Acredita nisso? Eles tiveram a sua ousadia De falar que Jesus Era endemoniado O Filho de Deus Aquele que não tem pecado Aquele que vem para salvar Aquele que é todo poderoso Então nós temos que tomar cuidado Para que a nossa religiosidade Não nos torne A ser pessoas dessa maneira É verdade Em vez de amar o próximo Amar a Deus Ajudar Pregar A palavra de Deus Nos tornemos sepulcros Caiados Por fora Tem a aparência De cristão Meu Deus Tem o fardo Mas por dentro está morto Então os fariseus eram assim Aleluia Por fora tinha a aparência Mas dentro estava a morte É verdade E a Bíblia diz Que tinha uma grande multidão E havia um homem Paralítico Ele não podia andar Ele não podia ir até Jesus Sozinho Aleluia Aleluia Não podia Só que a Bíblia diz O que? Que este homem tinha amigos Amigos São bons ter amigos Sabia disso irmãos? Tem muita gente que coloca Amigo mesmo é Jesus É uma grande verdade O melhor amigo O verdadeiro amigo O amigo de todas as horas É Jesus Mas é bom a gente ter do nosso lado Amigos Que nos levam até Jesus também Companheiros Elias tinha Eliseu Paulo tinha Silas Moisés tinha Josué Todos eles Tinham Amigos Pessoas Que iriam levar eles Para mais perto de Deus Agora a pergunta Que o Senhor Através dessa palavra Quer fazer para nós É Os teus amigos Aqueles que você comunga Tem comunhão Confessa Talvez As suas falhas Ou as suas lutas Será que eles Vão te levar Para mais perto de Jesus Ou para mais longe De Jesus Para mesmo Jesus Para mesmo Pai Será que se você Falar do seu problema No casamento Para este amigo Ele vai te dar um conselho Bom Que é bíblico Ou vai te aconselhar Um conselho de ímpio Como diz em Salmo 1 Aleluia É meus irmãos A verdade é essa Não está na Bíblia Mas é um ditado É verdadeiro Fala com quem tu andas Eu direi quem tu és Agora esse está na Bíblia Que eu vou falar Anda com os sábios E será sábios Você é um companheiro De todo E você será um tolo Também É verdade Então meus irmãos O que eu acho lindo Na vida deste paralítico Que mesmo com seus defeitos Com as suas falhas Ele tinha amigos Que iam levar ele até Jesus Olha só Nesse tempo que nós vivemos Irmãos A gente Observa na igreja Observa Quando eu falo igreja Não estou falando da igreja aqui Estou falando no geral A gente observa o egoísmo Do ser humano É verdade Todo mundo busca a Deus Mas para si próprio somente Esses amigos buscaram a Jesus Não por eles Mas pelo paralítico É verdade Você Não deve Buscar a Deus Somente por você Você tem que buscar por outros também É verdade É o que a Bíblia ensina Amor teu próximo Com a ti mesmo Se eu não tiver amor Eu nada serei Disso apóstolo tal Eu posso falar em líquas Posso profetizar Posso conhecer todos os mistérios Mas se eu não tiver O verdadeiro amor Nada eu serei Nada eu serei Nada eu serei Ou seja um outro tipo de defeito O apóstolo Paulo vai ensinar isso A igreja lá em Romanos Ele vai dizer assim Vós que estáis forte Suportem Aqueles que estão fracos Suportem Porque tem alguém mais forte Que está suportando Este alguém é Jesus 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 não suporta Se ele não suportar Estaríamos perdidos No inferno Sem nenhuma esperança Sem nenhum socorro Mas ele nos suporta E você deve suportar Ele nos perdoa E você deve perdoar Ele nos ama E você deve amar Ele tem paciência conosco E você deve ter paciência Conta o próximo Esses amigos do paralítico Cumpriram aquele versículo Que Jesus diz No sermão do monte Tudo que vocês quereis Que os homens nos façam Façam a ele também Quer dizer Eu quero Que as pessoas Me levem Para mais perto de Deus Eu quero conhecer Pessoas que conhecem a Deus Eu quero estar perto De pessoas Que tem comunhão com Deus Então você também Seja uma pessoa Que tem comunhão com Deus E que leva As pessoas Até Deus também Glória Quem caminha Elas Até Jesus Porque este é o nosso chamado Ir de pregar o Evangelho A toda criatura Aleluia Talvez você não tenha O poder de curar Aqueles amigos não tinham Mas eles levaram A alguém que tinha Talvez você não tenha Poder para ajudar Os seus amigos Você não tenha recurso Para ajudar os seus amigos Mas você conhece Alguém que tem Glória Então você tem que apresentar Este alguém Ao teu amigo Aleluia Ao teu irmão Ao teu pai A tua mãe A teus filhos Aqueles que trabalham Você tem que apresentar Este amigo Você tem que levar Eles Até esse amigo Que é Jesus Glória Aqueles nomes Você pensa que é fácil Você quer fazer o bem Você quer fazer o que é correto Não pense que você vai encontrar Facilidade no caminho Não pense que você vai encontrar Alguém que vai te ajudar Talvez Vai ter uma multidão Na sua frente Ainda para atrapalhar Foi isso que aconteceu aqui Você pensa que a multidão Abriu caminho Para aquele paralítico passar Deveria Até o apelido Não deveria Hoje a gente Sou ensinado Pela educação Os pais A gente ensina Desde o berço Quando você vê Uma mulher grávida Alguém mais velho Dá um lugar Para ele sentar Não é? Não é assim que você aprende? É verdade Só que eles não tinham Esse pensamento Eles amontoaram A casa amontoaram De uma tal forma Que não deixaram Esse paralítico entrar Para chegar perto de Jesus Não sei se você parou Para pensar E ver por essa área Nesse texto Então meus irmãos Acorde Não ache que a vida cristã É fácil Não ache que o evangelho Que seguir a Jesus Que querer estar perto de Jesus Será fácil Você vai ter facilidade Ou você vai ter gente Para te ajudar Não Se você tem alguns amigos Para te ajudar Você tem uma multidão Para encontrar Uma multidão Que está no mundo Uma multidão Que não quer Ver Deus te abençoar Uma multidão Que deseja ver você na lama Como o pastor diz Falaram para ele Você vai estar Na sarjeta Vai estar Debaixo da ponte Então o mundo As pessoas Infelizmente São assim A Bíblia manda Alegrai-vos com os que se alegram Não manda? Chorar é com os que choram Mas o mundo não é assim Meu irmão O mundo é o contrário O mundo chora Com a tua alegria Chora de inveja Chora de raiva E se alegra Com a tua derrota Se alegra Com a tua tristeza O mundo é assim Então Havia uma multidão Havia obstáculos E agora? Vou desistir? Você desistiria No lugar deles? O pastor já falou aqui hoje Então você seria Prudente Você seria Perseverante Insistente Aleluia Sagaz Inteligente Eles foram inteligentes É verdade Quer dizer Não tem como Estar por baixo Vamos ter que dar um jeito aí Algum jeito Nós vamos ter que dar Para entrar nessa casa Meus irmãos Quem quer Dá um jeito Quem não quer Dá uma desculpa Quem não quer Você pode até carregar ele Por um ano Por dois anos Na igreja Mas uma hora ou outra Ele vai se afastar Por quê? Porque ele não quer Agora quem quer Ninguém precisa impor Obrigar nada Quem quer Vem Quem quer Busca Quem quer Pede Só vou dar um exemplo Para você Você vai entender Está sem chover Um bom tempo já A seca Suponhamos Não estou falando Que isso vai acontecer Não ponha a palavra Para você ver a boca Suponhamos Que esta seca Se prolongue E haja uma fome Em todo o Brasil E depois De um tempo Vem socorro De outros países Comida Todo mundo já está Com fome Está com sede E você fica sabendo Que lá em Bauru Tem comida Você iria lá buscar Não iria? Você ia dar um jeito Não iria? Ou dar carro Ou ônibus Ou a pé Ou pedir ajuda De alguém Mas você iria Assim é com Deus Quem tem fome de Deus Quem tem sede de Deus Não mede esforços Não coloque em vestido Não coloque em tratimento Não olha para a multidão Mas olha para o autor E consumador da fé Que é Jesus Quem quer Jesus Dá um jeito Quem quer o Senhor Quem quer se aproximar de Deus Dá um jeito Ah mas a multidão Não está deixando Ah mas a multidão Está mandando Eu se calar Como fizeram com o Bartimeu Não interessa A multidão pode falar A multidão pode encontrar A multidão pode estar na frente Mas se eu quero Jesus Algum jeito Eu vou dar para ir até Ele Aleluia Qual é a sua multidão Qual é a sua multidão hoje a pergunta Qual é aquilo Aleluia Que está entre você Jesus Eu quero dizer para você Essa noite Nem que abra Um buraco do telhado Mas se você tem um algo Uma meta E deseja E realmente quer Vai ser feito Conforme a tua fé Nessa noite Aleluia Conforme a tua fé Deus vai agir A tua fé Vai te salvar Ou não Depende da tua fé É verdade Deus me deu uma pregação Um tema Não vamos pregar aqui hoje Mas chama-se Nosso milagre Depende da nossa fé Baseado lá no texto de Reis Quando o profeta Profetiza que vira água E que eles tinham que fazer covas Agora você imagina a fé De cada um lá Eu vou fazer um buraco pequeno O pastor já faz o maior O pastor já faz um buraco Do tamanho de uma piscina Aquele outro fica meio credo Eu não vou fazer nada Acho que não vai vir água não Já está seca mesmo Não vai nem fazer o buraco E quando a água vem Aí vai ser feito Conforme a sua fé Quem fez uma cova maior Vai ter mais água Quem fez uma menor Vai ter menos água É igual Eliseu E a mulher ali Que estava devendo E apagasse seus filhos A Bíblia diz o que? Pede vasos para os teus vizinhos E o que aconteceu? Ela pediu e não pouco Agora se a fé dela fosse pequena Não acreditasse Pedisse um vaso ou dois Ia ter pouco azeite Agora se a fé dela fosse grande Ela ia pedir o máximo De número possível de vasos Trazer para dentro da casa dela Para o azeite se multiplicar Então você precisa ter fé Sem fé É impossível Agradar a Deus É impossível É impossível Quer dizer Tenha fé nessa noite Acredite Creia Se tu crês Verás a glória de Deus Tudo é possível Aquele que crê Então nós observamos Nesse texto Que eles não Achando por onde Pudessem levar Está no verso 19 Por causa da multidão Eles subiram ao telhado E por entre as telhas O baixaram com a cama Até o meio Diante de Jesus Olha a fé O que que ela faz? Pode ser loucura Para o mundo Pode ser loucura Para a multidão Pode ser loucura Até para os religiosos Para os fariseus Mas para Jesus É fé Aleluia A multidão Está lá na frente Então eles tiveram Uma ideia Vamos dar um jeito Vamos colocar aquele paralítico No telhado E vamos descer Com cordas Vamos abrir um espaço Pelo telhado Para descer Quem que é Deus Irmãos? Deus Sempre dá um jeito Aleluia O milagre vem de uma forma Que você não espera Talvez você espera de água Você espera de um jeito Deus acha de outro jeito O mar estava na frente de Israel Ao lado direito Ao lado esquerdo Estavam as montanhas Atrás estava o faraó Com o maior exército da época O exército mais bem armado da época Os soldados mais bem treinados da época E o povo de Deus no meio E eles se desesperaram Diz a Bíblia A ponto de até Moisés Começar a se desesperar E Deus fala assim Mas Moisés Por que você está cramando A mim? Por que você está se desesperando? Por que você está? Diga o povo que marche E você tem na mão Moisés De água Estende-se sobre as águas Que eu vou abrir esse mar E você vai passar em terra sempre Então irmãos Quando nós temos fé Quando nós acreditamos no Senhor Andamos com o Senhor Nós podemos ter a certeza Que Deus não desampara Aquele que serve a Ele Que Deus não abandona Mas que Deus honra aquele que tem fé Se você tiver fé Deus vai te honrar A fé O que é a fé? É saber Tem a ver com saber Eu sei Isso é fé Tem a ver com saber Eu sei Eu sei que se eu colocar O CD aqui no rádio Vai tocar Isso é fé Eu sei que vai acontecer isso Então fé é isso É você saber Que Deus vai agir Na sua vida É certeza É como uma criança A criança pequena Se o pai falar pra ela Vem, se joga Ela vai se jogar Não vai? No braço do pai Ela não vai duvidar Em nenhum momento Não vai ter dúvidas Ela vai ter certeza Isso é fé É saber É certeza Então é isso que você tem que ter Glória a Deus Aqueles amigos E aquele paralítico Tinham fé Sabiam Que Jesus ia curar Aquele homem Tinham certeza Que Jesus ia curar Aquele homem Não havia nenhuma dúvida Na mente deles Pensando Mas será Que Jesus vai atender? Será Que ele vai curar? Não Tinha fé O versículo 20 Diz assim E vendo ele A fé deles Dizem Homem Os teus pecados Te são Perdoados Então nós observamos Algo muito forte Aqui Homem Os teus pecados Te são perdoados Quem que pode Perdoar pecados A não ser Deus? A não ser Deus Somente Deus Pode perdoar pecados Somente o Senhor Pode Perdoar Então nessa noite Quem pode Perdoar os teus pecados? Quem pode Salvar tua alma? É Jesus Não existe óbvio E aqui eu acho interessante Porque os fariseus Aqui até Eles estão Aqui eles tem até Razão Quem é esse Que diz para as feiras Quem pode Perdoar pecados Se não Deus? Então se você pensar Pela lógica Até tem razão Eles pensar isso Porque eles estão Falando uma verdade Só Deus que pode Perdoar pecados Homem não podia Então nesse momento Nós estamos vendo Que quem estava ali Não era qualquer um Não era um profeta Como Elias Não era um profeta Como Eliseu e Moisés Quem estava ali Era o filho De Deus Era o Deus filho Que estava ali O verbo encarnado Aquele que diz A Bíblia Que todas as coisas Foram criadas Por ele E para ele Quem estava ali Diante deles Era Jesus O filho de Deus Aleluia Então Como Que nós podemos Dar ouvidos Muitos dão ouvidos Aquele grupo Que bate de porta em porta Os testemunos de Jeová Eles pregam Que Jesus não é Deus Existem inúmeros textos Na Bíblia Que provam Que Jesus é Deus Aleluia Esse é um deles Só Deus pode perdoar pecados E Jesus perdoava Glória a Deus Tem mais Tem dezenas de textos Isaías fala Seu nome será conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Aleluia É só ler É só ler Por que o crente é ganado Por que o crente Engole tudo que fala Para ele Porque não lê a Bíblia Tem a Bíblia Tem um livro na mão Mas não lê Deus deu a carta Para você Deus deu o livro Para você Mas você não lê Você prefere Acreditar em profecia Em revelação É esperar a benção Do pastor Da igreja Mas não lê a palavra Aleluia Leia a palavra de Deus Examine a palavra de Deus Pois são elas Que falam da vida etária São elas que falam de Jesus São elas que são lâmpada Para os teus pés Luz para os teus caminhos Glória a Deus Então os pariseus diziam Quem é esse que diz Brasfêmia Está se igualando a Deus Agora Quem é que pode Perdoar pecados Se não só Deus E Jesus conhecendo O pensamento deles O que vocês estão pensando É em vossos corações Jesus conhece O pensamento Do seu coração Jesus conhece Todas as coisas E isso não é uma boa notícia Tem gente que Eu vejo isso muito acontecendo A pessoa peca Faz coisas erradas E depois ela diz Mas Deus conhece O meu coração Isso não é uma notícia boa Falando pela Bíblia Isso é um ditado popular Falando pela Bíblia Deus conhecendo o coração O seu Não é uma notícia boa Para nós Sabe por que não é? Porque o profeta Jeremias diz Enganoso é o coração E perverso Mais do que todas as coisas É verdade Nosso coração Enganoso é perverso Por isso que Jesus veio Para morrer na cruz Para ser morto Para ser moído Pelos nossos pecados Porque se nós Fossemos bons Ele nem precisava Ter descido a terra É verdade Deus Nós seríamos salvos Pela nossa bondade É para você ver Que o teu coração Não é bom E precisa urgentemente Do filho de Deus Precisa de Jesus Não somente um dia Da sua vida Aceitando a ele E depois nunca mais voltando Mas você precisa dele Todos os dias da sua vida Negar a si mesmo Tomar a sua cruz Segui-lo Amá-lo Honrá-lo Glorificá-lo Porque ele é tudo Que você tem Jesus não é um acessório Não é um relógio Que nós usamos no braço Ou um sapato Ou uma roupa Jesus não é um aparelho Jesus não é um complemento Da nossa vida Ele é tudo Ele é a nossa existência Ele é a nossa razão de viver Sem ele nós podemos fazer nada Diz a Bíblia Se pregamos É porque ele nos ajuda Se oramos É porque ele nos inspira Se fazemos algum bem a alguém É porque ele tocou em nosso coração Não é porque somos bons Sem Jesus Você não pode fazer nada Nem respirar Sem Jesus Nada Você pode Fazer Ele conhece o teu coração Nessa noite E para ele Perdoar O nosso coração mal A nossa vida Os nossos pecados É necessário a fé Baseado na atitude E no arrependimento Conforme esses fizeram Então se você quer receber O perdão de Jesus Que é abundante Jesus Ele não faz conta De quem pecou mais Ou quem pecou menos A única coisa que é importante Para Jesus É quem se arrepende de verdade Aleluia Quem se arrepende O que é arrependimento? É chorar? É fazer coisa errada Chorar? Não Arrependimento significa Mudança de comportamento De atitude Ou seja Eu falava mal do irmão Agora eu vou parar de falar Eu fazia isso errado Lá no meu trabalho Não vou fazer mais Isso é arrependimento Foi isso que os ninivitas fizeram Deus ia destruir aquela cidade Mas a Bíblia diz que eles se arrependeram E Deus não destruiu Arrependimento Essa é a mensagem que Jesus pregou A primeira pregação dele Sabe qual foi? Eu vou te abençoar? Não Eu vou te prosperar? Não Eu vou derrotar seus inimigos Envergonhar aqueles que falam mal de você Não A primeira pregação dele foi Arrependei-vos Porque é chegado o reino dos céus Aleluia E creio no Evangelho Arrependei-vos Ele foi para a cruz Porque essa era a mensagem dele Moé foi para a arca Porque essa era a mensagem dele Para o mundo antigo João Batista foi decapitado Porque essa foi a pregação dele Paulo foi perseguido Porque essa foi a pregação dele Arrependam-se Então todos eles As suas gerações Tinha uma única mensagem Para a humanidade Arrependam-se Abandone a confiança Na sua justiça Abandone a confiança Nas suas bondades Arrependam-se Volte-se para Deus Só Ele pode perdoar Só Ele pode salvar Glória a Deus Só Ele Aleluia Só Ele pode perdoar pecados Você não pode se perdoar Ninguém pode te perdoar Só Ele pode te salvar Só Ele pode te perdoar Arrepende-se E creia E creia No Evangelho Creia No Senhor De todo o seu coração Jesus conheceu o coração Daqueles fariseus Aleluia E Ele diz Qual é mais fácil dizer Se teus pecados Estão perdoados Ou levanta-te E anda Olha a autoridade de Jesus Olha a Deus Autoridade para curar Autoridade para perdoar Nós temos Nós temos autoridade Para curar Em nome Dele Mas para perdoar Não Pode ver Você não vai achar Na Bíblia Porque o perdão É maior do que a cura Irmão Aprenda isso A salvação Ela está acima De tudo Porque ela é eterna Ela é eterna Vida eterna Ou condenação Eterna Por isso que Ele perdoou Primeiro antes de curar Porque a salvação É mais importante É mais importante Do que tudo Aleluia Você tem valorizado Buscado pela tua salvação Talvez você venha aqui hoje E esperava ouvir Uma outra palavra Uma outra mensagem Mas Deus te ama E a maior mensagem Que Ele tem para você É a salvação Aleluia Salvação da sua alma Aleluia Porque quem pode garantir Que nessa noite Que eu vou estar vivo amanhã Quem pode me dar certeza E quem é que pode Dar certeza para você Que amanhã você vai estar vivo Hoje mesmo Quem pode nos dar certeza Se não sabemos O dia de amanhã O dia da salvação É hoje O dia de você Abrir Um buraco no telhado Tomar uma atitude Ir até Jesus Passar por cima da multidão Passar por cima dos obstáculos Passar por cima De toda a confiança pessoal E confiar somente no Senhor Que é digno de glória É digno de louvor É digno de adoração Perdoado de são os teus pecados É a maior mensagem do Evangelho É a maior mensagem de Jesus Porque se nós observarmos Quando Jesus estava lá na cruz Quem estava ali junto com ele Maria Sua mãe Maria Madalena E o único dos apóstolos Pastor leu aqui Doze apóstolos Um já tinha caído Tinha se suicidado Um já tinha negado Jesus que é Pedro Tomar só que ele estava vendo O único que estava ali Era João A Bíblia diz Não sou eu que digo A gente prega uma mensagem Que Deus ama a todos Mas a Bíblia diz Leia lá no Evangelho de Jô O discípulo que Jesus mais amou Ah, então você está dizendo Que Deus faz diferença Não Você vai entender Onde eu quero chegar Você tem dois filhos Dois filhos Um filho seu Está sempre do teu lado Sempre Te obedecendo Te honrando Junto com você Agora o teu outro filho Não quer saber de você Só quer saber de passear De bagunçar E aquele filho sempre está perto de você Sempre recebendo carinho É É isso que Jesus está falando ali Aleluia João sempre estava perto de Jesus Enquanto o outro discípulo Estava preocupado Com outra coisa João estava ali Pertinho de Jesus Glória Eu vou dar outro exemplo Para você entender melhor Eu tenho dois cachorrinhos Uma chama Chile E o outro Tete E a cachorrinha recebe mais carinho Do que ele Porque ele é mais reservado Fica mais longe Na casinha dele A cachorrinha não Sempre fica perto da gente Abriu a porta Ela já entra para dentro Já sobe no sofá Vem perto Receber carinho Então irmãos Isso é mistério É mistério Só recebem mais amor de Deus Mais carinho de Deus Mais graça de Deus Mais poder de Deus Quem se aproxima mais Glória João era assim Pode ver Por isso que lá no pé da cruz Ele estava lá O discípulo Que Jesus mais amou Aleluia Estava lá nos pés da cruz Estava ali Aleluia Estava com Jesus Quando tudo vai bem Até o mundo fica se duvidar É verdade Mas estar com Jesus Nos pés da cruz É só para quem ama Seu Senhor É só para quem está disposto A dar sua vida Pelo Senhor Aleluia E isso é a mensagem do Evangelho Aquele que perder a sua vida Por amor de mim Disse Jesus Este salvá-la E aí Glória Você vai querer estar mais perto de Jesus A partir de hoje Mais perto do Senhor Aleluia Eu creio que esses dois exemplos Foram suficientes Para te mostrar A realidade Versículo 24 Ora para que saibais Que o Filho do Homem Tem sobre a Terra Poder De perdoar pecados Disse o paralítico A ti te digo Levanta-te Toma Tua cama E vai Alegar Então essa cama Que te carregou A vida inteira Que foi motivo Talvez de você Se humilhado Envergonhado Acusado Porque naquela época Já tinha isso que tem hoje Que quem está doente É enfermo Porque tem encosto Porque tem demônio Como muitas igrejas Ensinam por aí Muitas igrejas Ensinam que Enfermidades São causadas Somente Por desobediência Ou por demônios Só que A Bíblia não ensina Dessa forma Se você olhar em Êxodo Deus falou assim Para Moisés Quem fez o surdo Quem fez o mundo Não foi eu o Senhor Está lá Só se rasgar o versículo lá Paulo tinha um espinho na carne Orou Deus não quis tirar E aí Paulo não era de Deus Quem tem coragem De falar isso Paulo Lenço dele O avental dele Curava Mas a Bíblia diz Que ele deixou Epafrodito Doente Não foi? Epafrodito Não Tófilo E Timóteo Tinha um problema No estômago E Paulo Fala assim Para Timóteo Lá em 2 Timóteo Timóteo Toma um pouquinho De vinho Para aliviar As tuas dores No estômago Como remédio Então meus irmãos Temos que saber separar Cada caso é um passo Eu não posso chegar e dizer Que quem tem enfermidade É demônio Tem enfermidades Que são causadas por demônio Como foi o caso de Jó E muitos outros na Bíblia Mas tem doenças Que são causadas Pelo pecado Tem doenças Que são causadas Por tomar a ceia Indevidamente Tem doenças Que é Deus Que manda como punição Tem doenças Que são naturais E tem doenças Que são para a glória de Deus Eu não posso aqui Ser juiz sobre a tua vida E dizer Olha Está acontecendo isso Na sua vida Por isso ou por aquilo Você que tem que se examinar Você que tem que buscar Deus Para Deus te mostrar E te revelar Qual é A ocorrência disso O espinho Que Paulo tinha Jesus falou para ele Por que ele tinha Para ele não se exaltar Por causa das revelações Então tem espinhos Na nossa vida Tem dificuldades Que são para a glória de Deus São para um bem maior José foi preso Lá no Egito Para um bem maior Daniel foi para a Copa dos Leões Para um bem maior Todas as coisas Diz a Bíblia Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Então aquela cama Que o paralítico Era carregado Agora ele estava Carregando aquela cama Aleluia Quem sabe você Vem aqui carregado hoje Talvez não Fisicamente Como aquele paralítico Mas talvez você Vem aqui carregado Sobrecarregado Cansado Oprimido Jesus sabe o que ele diz? Vinde a mim Todos que estão cansados Oprimidos E eu vos aliviarei Então se você ir até Jesus Hoje pela fé Encontrar-se com ele Você vai sair daqui Renovado Aliviado Fortalecido Não mais carregado Mas carregando agora Livre Como uma pena Leve Como uma pena E livre Como uma porra Aleluia Porque Jesus faz isso E a Bíblia diz Mais 25 Levantando-se logo Diante deles Tomando a cama Em que estava deitado Foi para sua casa Glorificando A Deus Então isso é muito importante Depois do milagre Depois que Deus te dá A bênção Glorifique a ele Aleluia Não faça como aqueles Reprovados Que nunca mais voltaram Para dar glória a Deus Somente um voltou Que era samaritano Quando a gente Vem na igreja Isso acontece aqui Eu sei que acontece aqui Porque acontece em todas as igrejas Que eu já fui Pregar Ou congreguei A pessoa vem na igreja Pede uma porta de emprego Deus abre Pede uma cura Deus cura Porque Deus é bom E misericórdia Mas depois Cadê a pessoa Sumiu Catou o emprego E começou a usar aquele dinheiro Para praticar o pecado Ah Senhor Se o Senhor me der um carro Eu vou mais para a igreja Se engana quem fala isso Todas as pessoas Que quase olham dessa forma Acabam pegando o carro Indo para o mundo De vez em mim para a igreja Aleluia Você tem que olhar dessa forma Senhor Se for da Tua vontade De me dar um carro Ou de dar uma casa Ou de me dar qualquer bem Se for para a minha edificação Para a minha salvação Para eu não me desviar O Senhor me dê Mas se for para a Tua peça Não me dê Senhor Não me dê Porque tem coisas Que Deus não pode me dar Nem dar para você Porque a gente vai acabar Se desviando Vai acabar se afastando Deus sabe Que Ele quer nos mostrar Ele é Pai Você não sabe O que você dá para o seu filho Quanto mais Deus Que está no céu Aleluia Por isso que muita gente Desanima de orar Porque pede tanta coisa Que não é da vontade De Deus dar E acaba desanimando E as promessas de Deus Que estão na Bíblia Que Deus está disposto A dar e chegar As pessoas não oram Então eu faço um desafio Para você nessa noite Comece a orar Baseado na palavra de Deus Nas promessas Da palavra de Deus E você não vai desanimar De orar Você vai perceber Lá na oração Aleluia Mas vamos orar A sua vontade Você não vai conseguir Permanecer um mês Em oração E vai desanimar Porque Deus não vai Atender E você vai achar Que Deus não está te ouvindo E realmente não está Porque você está pedindo Para os teus prazeres E não para a glória do Senhor Glória Então aquele paralítico andou E foi glorificando a Deus Verso 26 E todos ficaram maravilhados E glorificavam a Deus Ficaram cheios de temor Dizendo Hoje vimos sinais Vimos prodígios Vimos maravilhas Aleluia Então A mudança que Jesus quer fazer Na sua vida Para deixar sua família Maravilhada Para deixar aqueles Que te conhecem Maravilhados É como diz aquele hino Quem te viu Quem te vê É isso que Jesus faz Aleluia Você era uma pessoa tão ruim Era Tinha tantos vícios Tinha tantas coisas Agora mudou Então Se maravilharam também Davi no paralítico Você não andava Agora está andando Aí o que aconteceu E se maravilharam De ver o milagre Que Deus fez na vida dele Então talvez Deus permite A gente passar por lutas Dificuldades Problemas também Para que depois Que ele resolver Ver que ele agia Abençoar Para as pessoas Se maravilharem E verem que foi a mão dele Que fez E não a mão do homem Eu estou com a minha esposa Grávida Com quase oito anos de casado O médico falou O médico falou que ela não conseguiria ter fio Tinha que fazer tratamento E isso e aquilo E mais os problemas Se foi E quando menos esperou É apostando A notícia veio Aleluia Porque Deus Porque Deus é Deus É a hora de Deus Não é a hora de Deus Não é a nossa hora Não é a nossa hora Então se você tem algo de Deus Uma promessa do Senhor Não murmure Não desanima Espera Confia Persevera E faça como eu faço Eu falava assim para Deus Senhor Ainda que o Senhor não me dê um filho Mesmo assim eu vou te servir Ainda que o Senhor não me dê um carro Ainda que Ainda que eu seja um mendigo Mas eu prefiro ser um mendigo E servir ao Senhor Porque ser um rei E ir para o inferno Aleluia Você tem que estar naquela visão de abacu Que ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na videira Todavia eu me alegro no Senhor Eu busco o Senhor A salvação Deus Está acima de qualquer bênção Eu quero Deus das bênçãos Não as bênçãos de Deus Eu quero Deus do milagre Não os milagres de Deus Eu quero Deus da cura E não as curas de Deus Pensa, cura, porta aberta Dons Tudo isso é consequência Queira Deus nessa noite Queira o Senhor Assim como eles quiseram E abrir um buraco no telhado Para descer Então se você quiser também Você não vai encontrar obstáculo Se você está encontrando É porque você não está realmente querendo Porque se realmente Você quiser Deus vai te iluminar Algum jeito vai acontecer E Deus vai te dar a vitória Amém? Vamos lá de Deus Aleluia Grava a Xandara Masura e vitanda